Para a maioria, se encerra hoje, porque amanhã nós ainda temos um evento que é o evento de educação física voltado para os Jogos. Pessoal, eu quero agradecer a todos pelo empenho nos trabalhos, na organização dos trabalhos, todas as equipes, todos os alunos, todos os professores que estiveram envolvidos. Nós temos aqui o nosso grupo de professor que está sempre atento a todas essas questões que diz respeito ao aprendizado do aluno. E nesse trabalho...